Hello! Ó, Casa Nobre. Aqui na Casa Nobre você encontra principalmente a parte de conjuntos estofados, tá? Eles dão três anos de garantia nos conjuntos estofados. O material, no caso, é madeira maciça, madeira de reflorestamento, tem molas, espuma com uma densidade especial. Eles capricham. É claro que não tem só conjuntos estofados. Tem também mesa, mesinha de centro, tem também a parte de racks, enfim, uma linha completa de imóveis. E vamos fazer uma super promoção, eu vou te mostrar já começando por aqui. Esse é o conjunto Itália, tá? Conjunto Itália, três e dois lugares. O preço, a partir de quatro parcelas, de R$139. Quatro de R$139, a partir de, porque existe uma variedade de tecido. De acordo com o tecido, o preço muda um pouquinho, tá? Outro exemplo, esse conjunto aqui, três e dois lugares, o Manchester, ou Manchester, como você quiser. É inglês moderno, tá? Dá uma olhada aqui, ó, altura do braço, encosto, mesma altura, coliço ali atrás, certo? A partir também de quatro parcelas de R$139, certo? O preço tá bom, né? Agora eles vão fazer uma promoção especial só na loja da Lapa, que é uma loja super grande. Eles juntaram toda a parte, fizeram uma troca de mostruário, né, de todas as lojas aqui da Casa Nobre. E juntaram todas essas peças aqui na loja da Lapa. Então, ó, ó o que tem de preço bom. Por exemplo, esse conjunto Acapulco, três e dois lugares, preço normal R$398, foi pra R$190, tá? Esse outro exemplo, olha, o Verona, por R$290, o conjunto, três e dois lugares. No domingo, dia 23, vão estar abertos, até o outro domingo, dia 30, três lojas no domingo, tá? Jorge Chimício, R$320, na Lapa, que tem essa promoção aqui do mostruário. Avenida Jabaquara, 952 e também na Conselheiro Carrão, 1790. Telefone de plantão pra perguntar qual Casa Nobre tá mais perto de você, 835-8689.